Papai sabe tudo! Papai não sabe tudo! O estúdio Dible foi criado em 15 de junho de 1985, em Tóquio, capital do Japão. É um dos estúdios de cinema de animação mais badalados do mundo. Eles assinaram filmes como Meu Amigo Totoro e A Viagem de Shihiro, que ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2003. O logotipo da empresa é o personagem Totoro, uma mistura de coelho gigante com uma criatura do universo Pokémon. Mas qual é a novidade do estúdio Dible? Também em Tóquio, eles mantêm um museu oficial, inaugurado em outubro de 2001 e projetado pelo diretor Hayao Miyazaki. São dois andares dedicados às técnicas e às histórias da animação, além de um parque infantil, um jardim na cobertura, um café e uma loja de souvenirs. O lema do local é, vamos perder o nosso caminho juntos. O que isso significa? Que cada um pode percorrê-lo da maneira que quiser. Dentro do complexo, não é permitido filmar ou tirar fotos, o que aumenta ainda mais o mistério sobre o que tem lá dentro. Uma estratégia perfeita para atrair curiosos. Só que agora, por causa da pandemia, o estúdio Dible começou a postar vídeos em seu canal no YouTube com pequenos tours no interior do museu. Ok, você até consegue achar fotos e vídeos na internet feitos por alguns visitantes, mas não é nada muito bom. Ah, o estúdio Dible postou também vídeos com todo o processo de higienização que é feito lá dentro o tempo todo. Para ver esse conteúdo, é só procurar por Dible Museum no YouTube. Olá, curiosos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!